Rádio, lê jornal ou acessa sites de notícias e entretenimento sempre vai encontrar anúncios. Eles já fazem parte do dia a dia dos meios de comunicação há várias décadas. Quem divulga chega mais perto do público. Quem veicula tem nas empresas parceiros comerciais. Por isso a gente preparou uma reportagem para falar sobre a importância dos anunciantes no dia dedicado a eles. Foi preciso inovar várias vezes para tocar o negócio. Mas em 2020 com a pandemia, Gleidson, proprietário da Cred9, teve que ser ainda mais esperto. Se antes divulgar os serviços era importante, agora os anúncios se tornaram indispensáveis para continuar atraindo a clientela. Durante esse período de pandemia, que foi bem difícil para todos, nós dobramos inclusive o investimento do marketing. Nós anunciávamos três dias na semana e passamos a anunciar todos os dias da semana. A todo instante nos deparamos com peças publicitárias espalhadas pela cidade ou sendo veiculadas nos meios de comunicação. São uma espécie de ponte entre as empresas e o público. Os Mercadinho e São Luís, comandados pelo empresário Severino Neto, apostam na publicidade para manter a relação de parceria com os clientes. Achar o veículo certo, achar o local certo para anunciar é importantíssimo para a gente. E assim a gente consegue falar mais próximo com o nosso cliente. Nestes tempos em que as informações circulam muito rápido, é preciso apresentar um diferencial. Foi o que a Unimed Fortaleza, por exemplo, buscou fazer durante o enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. A gente realmente tem um time muito grande por trás, elaborando esse conteúdo, essa mensagem, agências, parceiras nossas que também nos ajudam a entregar essa mensagem de uma forma criativa, inovadora, que prenda a atenção da nossa audiência, para que a gente possa ser assertivos com o nosso objetivo de comunicação. A relação das empresas de vários segmentos com os veículos de mídia é forte. No caso do grupo Cidade de Comunicação, a base desse relacionamento é a confiança. Cada vez mais os veículos têm se adaptado a uma nova dinâmica de entregar melhor e mais do que um produto. Os veículos procuram hoje entregar uma experiência, ao que hoje nós chamamos de usuários, e não apenas telespectadores ou anunciantes. Então, a figura do anunciante, que acredita no conteúdo de um veículo, de uma emissora, e transmitir isso de maneira rápida, coerente e concisa para os nossos telespectadores, anunciantes, na verdade. Cada peça publicitária surge a partir de uma ideia. Aí são vários dias para planejar e desenvolver o material que vai ser veiculado nos meios de comunicação. No caso da TV, o cuidado tende a ser maior, já que o aspecto visual é um ponto-chave para que os anunciantes conquistem mais clientes. Depois que a campanha chega na emissora, ela vai para a parte operacional. E aí, segue direto para esta sala, o Master. Quando vamos para o intervalo, são os comerciais que entram em cena. E tudo é comandado daqui. Para chamar a atenção do público e, claro, atrair clientes, as empresas capricham na criatividade para elaborar as campanhas que vão ao ar. Um dos exemplos vem de uma empresa pernambucana, que tem conquistado os cearenses com um bom humor. A Narciso Enxovaz, que também anuncia na TV Cidade. A gente faz um marketing com humor, a gente tem um super-herói, que é o presidente da empresa, ele mesmo interpreta o papel de super-doideira. Algumas pessoas até não gostam, criticam, mas a grande maioria se diverte. E a nossa mensagem principal é levar beleza e conforto aos lares em forma de alegria. E se graças à publicidade houve expansão do negócio, com a Ibaite não foi diferente. A empresa, especializada em eletrônicos, viu a tecnologia ficar ainda mais indispensável nos últimos meses e preparou anúncios diferentes para cada um deles. A gente tem um calendário promocional do ano, então todo mês a gente tem uma campanha específica e a gente prepara as peças, prepara os anúncios, prepara todas as campanhas baseadas naquele tema ou nos temas do mês. Muitas vezes é tema de varejo, outras vezes são temas nossos, como a gente está nesse agora especificamente. Parcerias de sucesso fazem empresas grandes. E tudo começa com aquele velho e ao mesmo tempo tão atual ditado. A propaganda é a alma do negócio. É aí que anunciantes e veículos de comunicação se unem para juntos estar ainda mais perto das pessoas. A palavra sempre é confiança, responsabilidade e curadoria, que é isso que um grupo de comunicação forte como o nosso se propõe a todos os seus anunciantes.